Oi, eu sou o Gu. E eu sou a Jo. Hoje a gente vai jogar um joguinho aí que vai dar intriga, né, Momo? Esse joguinho vai dar o que falar, porque eu acho até errado essas coisas que esse jogo faz. Também acho. O que que é? Gente, nesse joguinho a gente vai terminar alguns relacionamentos. Alguns namoricos. Estou pronto. E o jogo de hoje... Isso foi uma mensagem sobre a menina? A gente tem que terminar com um? Não. Não, tá bom. E o jogo de hoje que a gente vai jogar é Break Them Up. Isso significa termine com eles. Termine com eles. Então quem começa, Momo? Pode começar. Ó, termine com eles e vamos ver o que vai ser. Já estamos no level 3 porque a gente é bom. Ó, tem um casalzinho ali que estão apaixonados. E eu sou essa mulher que está só olhando ali, ó. Essa é a mulher do mal. Ela veio... Ela quer quebrar esse relacionamento. Tem que terminar. Vamos lá, então. Olha, ele saiu me mandando. Ele saiu me mandando. Vamos lá, vamos lá. Vai, pega os corações. Eu vou pegar esse aqui. Vamos ver. Ih, deu alguma coisa, hein? Nossa, você recomendou um cabelo estranho pra ela. Ó, que isso, amor. Entramos num restaurante. É só um café. Tá. Você pode trocar as bebidas ou dar uma coisa legal ali pra ela. Uma fotinha. Tudo vai ser bom, né? Ah, eu não sei. Trocar as bebidas eu acho que é ruim, né? Porque daí vai dar algo errado. Tá, vamos ver, vamos ver. Ah, eu coloquei sal no café dela. Que errado! Que errado! Não creio. Ó, he has a Tinder profile. Fala pra ela que ele tem um profil do Tinder. Ah, não, acho que é esse. Tá. Beleza, pega os corações partidos? É, você tem que pegar os corações partidos. Ah, não. Só os partidos. Tem que colocar os corações partidos. Ó, eu vou pegar um presentinho, vou dar um presente pra ele, ó. Nossa! Não, foi pra ela? Deu boa? Peguei o amigo. Uou! Tô flertando com ele, amor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Será que eu vou conseguir mais? Estão me amorando? Não, só flertando mesmo. Só flertei com ele. Eita. Mas esse jogo é estranho. Esse jogo é estranho. Esse jogo é estranho. Esse jogo é pra quem é cobra. É só... O boi é cobra, então ele gostou do jogo. Eu gostei do jogo, achei que era um jogo bom. Mas, gente, vamos lá pro nosso level 2. E aqui tem o nosso casal feliz ali. E daí eu posso falar aqui que os seis... Ela é falso? Que errado! Pega os corações partidos! Eu vou falar que ele gosta demais. O meu gostar dele mais é legal, então eu não vou. Vai se ela não gosta. Ó, eu vou reagir ao stories dele. Ó. Meu Deus. Recomendar o Buzz. Agora eu vou recomendar um corte de cabelo estranho. Ah, entendi. Dá um presentão pra ele. Ó, joguei ele, joguei. Ai, foi pra ela. Ah, foi pra ela dela. Ela gostou. Ai, meu Deus do céu. Daí eu vou ligar pra ele. Vou ligar pra ele. Liga, liga, liga. Ela vai ficar triste. Ó, ficou. Meu Deus, ela tá com ódio. Meu Deus. Tá com ódio. Pegou! Vou pegar, vou pegar. Vai, 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 vai. Vamos ver se a gente vai conseguir namorar. Vamos ver se a gente não se lembra. Conseguiu, tá namorando! Ah, namoramos. Não chegamos a ficar noivos, mas estamos namorando. Meu Deus do céu, esse aí foi legal, hein, mamã? É, esse foi intenso. Mas posso ir pro level 5? Posso, pode ir pro level 5. Tá bom, tomara que o meu seja mais... Tomara que eu consiga casar com ele. Vamos ver se você consiga... Vamos ver se você consiga... Você vai roubar o namorado da menina e ainda vai casar com ele? Vou. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Ó, meu Deus do céu. Meu Deus, o que que é isso? Não sei, amor. Vou pegar. Não sei também. Tá. Hum, ela quer ter que... Ah, esse é bom, eu acho, né? É errado querer filho, não é errado. Tá, eu preciso pegar os corações partidos e jogar ovo nele, nela. Joguei ovo nela, deu boa, deu boa. Aliança, será que é bom ter uma aliança? Não sei, você vai dar aliança pra ela. Ah, deu bom. Tá dando tudo bom! Ela é o Gold Digger, ela é interesseira sobre ele. Beleza, estamos passeando. Que isso, amor? Não sei o que que é isso. Sei lá. É isso aqui. Ah, vai fazer um passe-tomar o meu barco. Ah, isso, isso. Não, esse era errado. Eu sou burro demais. Ai, eu acho que eu não vou conseguir separar eles. Gente, acho que não, né? Consegui, consegui. Não sei como, não sei como. Eu fiz tudo errado, mas tudo bem. Deu ruim, mas deu um bom. É, ficou só flertando. Mas flertando ele pode simplesmente voltar a coisa dele. Sim, vou fazer uma coisa antes. Gente, tá na hora do nosso desafio do like. E no desafio do like de hoje, o que eles têm que fazer? Ai, 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 hoje é dia que eu tô pensando, mas o desafio do like de hoje eu vou dar uma maneirada. Você vai ter que dar o seu like com o seu dedo anelar. Ai, é o dedo da aliança. É o dedo da aliança. Sabe por quê? Por quê? Porque pessoas que namoram usam o dedo da aliança. É verdade. Então, você tem 4 segundos. 4 segundos pra dar com o dedo, esse dedo aqui, ó. Isso aí. Então, você tem 4... É 4. Você tem 4, 3, 2, 1. Desafio do like. Com esse dedinho. Boa, mãe. Boa. Então, vamos lá. Vamos continuar. Aqui tá na minha vez, gente. Bora. Então, vamos lá. Olha só. Ela quer filhos. Por algum motivo isso é errado, as pessoas não gostam. Aqui. Ele tem um perfil no Tinder. Beleza. Eu acho que o Homemaker é tipo uma pessoa do bem, sei lá, né? Não sei. Ele gosta de animais, também parece algo bom, né? Ó. X aqui. Riso. Sei lá. Isso dos dois parecem bons. Então, não sei. Ai, acho que você não vai conseguir separar eles, morre. Pois é, né? Eu vou falar que, sei lá, o Celisela é falso. Será que vai dar boa? É, eu acordei um pouco. Esse aqui não. Esse aqui não. Beleza. Ai, que maravilha dele. Mas eu acho que eu vou ficar só no flertamento aqui mesmo. Será, amor? Ó, namoramos, namoramos. Namoramos? Namoramos. Quase. Fomos pro casamento. Pô, foi bem, cara. Acho que eu achei que eu tinha ido super mal. Pois é. Será que eu vou conseguir agora? Não sei. Esse é difícil. Esse aqui eu já sei que é do mal. Porque ele tem um perfil no Tinder. Beleza. Isso é errado. Ó, e aqui eu vou pegar, pega, pega, pega. Ó, manda uma mensagem pra ele. Vou mandar uma mensagem pra ele. Toma a mensagem, eu vou jogar ovo. Não, não, ele gosta de animais, é bom. O que que é isso? O que que é isso? Eu não sei. Ah, isso foi. O zodíaco dele. Sei lá o que eu quero. Enfim, vou nesse aqui, vou na praia. Ele só vai na piscina. E eu tô lá só de pituca. Eu vou pular. Eu vou pular. Eu vou pular. Uou, bum. Nossa, só me encheu o saco. Tô chatão. Ai, meu Deus. Não sei. Dá um presente barato pra ele. Ela tá fedendo, ela tá fedendo. Ele tá fedendo. Nossa, eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar, eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar. Ela tá odiando ele. Nossa, roubei. Vai, pega, pega os diamantes. Nossa, roubei. Vai, vai, vai. Pega tudo de diamante. Vou pegar tudo. Vou roubar o namorado dela. Nossa senhora. Pega mais, pega mais. Ninguém. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Esse plano ridículo e horrível deu certo. Tô até sem ar. Eu fiquei com dó da menina que era namorada dele agora. Conseguiu. Eu consegui, eu consegui, eu consegui. É verdade. Vamos lá. Eu tô passando pra isso. Tá bom. Então, gente, vamos lá. Vamos continuar nesses planos malignos aqui. Vou falar que ela é interesseira pra ele. Vai, vai, vai. Vou falar que ela é interesseira. Pronto, falei. Falou, tá falado, né? Eita, Lele. Eita, eles estão brigando. Eu peguei, peguei. Ai, peguei. Coração preto não, coração preto não. Peguei ovo. Ovo, ovo, ovo. Joga ovo. Pronto, pronto, pronto. Joguei o ovo. Gente, eu vou dar uma chante. Ela vai fazer cocô nas calças. Será, será? Socorro. Ai, ela tá soltando o pum. Joguei aro nela ainda. Meu Deus. Eu acho que vai dar certo, hein? Vou falar que eu vi ela com esse. Vou falar que ela viu ela com esse. Ó, tá odiando. Tá no ódio, tá no ódio. Ai, joga cocô, joga cocô. Vou pegar o cocô. Joga cocô nela, joga cocô. Toma. Nossa. Destruí, destruí. Tem chave de ouro, não, não. Cara, eu destruí. A Ju é uma cobra, né? Eu fui a mais cobra que o Gu nesse jogo. A Ju foi a mais cobra. A Ju é uma sucuri. Fiquei só namorando, por mais que eu fui a maior cobra de todos. Eita, tá louco. Vamos pro nosso último... Não, último level ou se quer que eu leve o 10? Eu caí pro último. Qual que é o último level? Qual que é o último level? Qual que é o último, porque eu já consegui finalizar esse jogo. O último level da maldade. Só no meu nariz também. Vai lá na maldade. Ah, eu tenho que pegar os coração, né? Porque, sabe por quê? Por quê? Porque coração quebrado. Pegou até o preto. Ela tem um chipskate. Deu boa, eu vou. Não sei o que é. Não sei o que é um chipskate, mas tudo bem. Subindo na escada volante. Ok. É do bem ou do mal isso? Acho que é do bem isso. Tá bom. Vou pegar. Pega um monte, põe um monte. Mandar uma mensagem. Beleza. Ele gosta de animais ou xa keeper? Eu acho que xa keeper é alguém bom pra casar, entendeu? Não, acho que é uma perseguidora, na verdade. Não sei lá. Ah, vou dar uma mensagem. E jogar cocô nela. Cocô! Tomar cocô. Roubei, roubei. E pega tudo, pega tudo. Pega tudo. Tô flertando. Pega, 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 pega. Tô casando. Nossa, tô namorando. E agora vai casar. Ninguém, ninguém é noivo. E casaram de novo. Tá ligado. Eu acho que esse jogo gosta mais do Gu do que de mim. Por que será? Não sei. Eu acho que porque as cobras reconhecem as cobras. Por quê? Óbvio que tem a barulhinha da cobra. Ah, são uma cobra. Mas, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não tem que saber o que tem que fazer. Você tem que... Eu até me engasguei. Mas você tem que deixar aquele seu like gostoso. Se você não deixou. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E fazer mais o quê? Vamos lá. Gente, não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram. Que é... E só uma coisa. Segue lá, gente. Porque a gente tá postando stories todo dia. Postando fotos. Postando reels. Tá incrível lá no nosso Instagram. Então saem lá. E a gente vai ficando por aqui, amores. Um beijo. Eu ia fazer como... Um beijo. Um beijo. Tá. Joguei. Dá uma aí um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.